Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. Pois é pessoal, nessa caixa super apertada que eu tô até preocupado de ter vindo quebrado, temos um Aiva NSX999. Esse aparelho gente é do Rogério, tá? É um colega, amigo aí, é inscrito aqui do canal, só que ele mora em Minas e esse aparelho estava à venda em São Paulo. Então eu combinei com o Rogério de comprar esse aparelho, mandar entregar aqui na minha casa que tá mais próximo e depois fazer a manutenção e mandar para ele lá em Minas Gerais. Bora para o vídeo! Bom galera, e é isso aí. Abri aqui o aparelho, como vocês estão vendo. O cara adaptou a caixa aqui, né? A caixa não cabia o aparelho, ele fez uma adaptação. Eu confesso para vocês que eu já fiz esse tipo de coisa, tá? Só que jamais eu deixo desse jeito aqui, ó. Eu preencho aqui as laterais, preencho aqui, em cima ele só colocou esse papelão, ó. Tô tirando aqui e ele envolveu o aparelho todinho com plástico bolha. Eu vou tirar o aparelho daqui e também já vou fazer um vídeo e mandar para o Rogério a situação que o aparelho está. Só que aqui nesse vídeo, a gente já vai dar entrada, já vai dar início na manutenção, tá galera? Então eu vou tirar ele daqui, ligar duas caixas de som e ver também como é que ele tá em termos de qualidade de áudio, saída e tudo, ok? Então bora lá! E é isso aí pessoal, mais um 999 aqui no canal. Fazia tempo que eu não vi um desse aqui na minha frente, né? Até mesmo MK2 não tá fácil achar. E como vocês estão vendo, a princípio o aparelho tá bem conservado, tá? Não quebrou aqui. Vamos dar uma olhada nos decks. Assim, conforme no anúncio, né? Os decks estão completos, apenas muito sujos, todos os botões no lugar, o mecanismo do CD aparentemente tá aqui, com esse parafusinho original, né? Alguns riscos aqui, tá? Então vocês estão vendo, botões no lugar, parafusos aqui também, tudo certinho. Vamos ver a traseira do aparelho, virando aqui. E nós temos, faltando aqui um... no caso aqui é do FM, né? Faltando uma presilha. Eu não sei se eu tenho essa peça aqui, tá gente? Não sei se eu vou ter para poder substituir. Mas eu vou tentar ir atrás. E nesse vídeo a gente vai fazer manutenção. Aqui vocês estão vendo que tá legal, tá? Não tem nada quebrado aqui nas saídas. Só que eu tô curioso, né? A gente compra um aparelho desse aqui e tem que ligar para ver se funciona, se tem som, ok? E a gente vai colocar duas caixas aqui e vai ver se o aparelho tem som. Tá aí galera, liguei aqui o nosso 999 e de cara vocês já estão vendo que ele tá com um problema aqui no mecanismo do CD, ó. Não sei porque não está rodando o carrossel, né? Não está girando. Pode ser correia? Pode ser correia. Mas também pode ser essa parte eletrônica, né? Algum defeito, algum cabo, flat, alguma coisa. Vocês estão vendo que a mecânica até tá entrando e saindo de boa, mas ela não atraca a unidade. Eu acredito que tá aqui fora do ponto. É, deve ser um pouco de tudo, né gente? Mas eu coloquei aqui no FM, sem antena, tá? Ah, ó, aquele clássico defeito, né? A parte de baixo aí com solda fria. Deve ter solda fria até umas horas. A gaveta fica abrindo toda hora. O display tá meio embaçado, tá gente? Ó, sujeira por dentro, ó. Conforme eu mexo aqui, ó. Mal contato. Mas ele tá com som. Legal, tá? E eu já testei aqui, escutando, ó. As surroundings dele estão com áudio, tá gente? As surroundings dele estão funcionando, tá? Então, o ruim é que essa gaveta não para fechada. Toda hora ela fica abrindo. Eu queria colocar a equalização aqui. Ó, rock disco. Tá com somzão, bichão. Quanto aos tape decks, deixa eu ver aqui. Parece que tem um que tá até com correia, tá gente? Deixa eu iluminar. Vamos ver se tá com correia. Esse aqui não tá, ó. Esse aqui parece que tá com correia, deixa eu ver. Ó, ele tá, mas ele tá travando, ó. Ó. É, correia deve tá bem ruim, mas isso é o de menos. Agora a tampa não fecha mais. Agora lascou. Mas faz parte, né? Então galera, como esse vídeo vai ser manutenção, eu não vou ficar aqui tanto tempo detalhando como que o aparelho está, né? Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Mas é apresentação e manutenção. Então eu vou tirar essa tampa aqui e mostrar pra vocês como que ele está por dentro, né? E é até mesmo pro Rogério ver, ok? E é isso aí, gente. Placa lateral aqui do aparelho. Placa principal. Aparentemente é STK original, tá? É, tudo indica que não foi mexido. É que eu tô olhando aqui pra ver se tem solda fria. Sempre é bom olhar, né gente? Sempre tem, né? Em algum lugar sempre tem. Mas ele não tá fuçado, tá? O Rogério fez um bom negócio nesse aparelho aqui. É a única coisa que eu tô achando estranho é essa parte da gaveta do CD, tá? Então eu vou virar ele aqui pra gente ver lá dentro. STK provavelmente original. Aparelho pouco fuçado, tá galera? Dá pra perceber que ele tá bem sujo por dentro, né? Isso é um sinal claro aí de que não passou por tanta manutenção. Ou quem fez manutenção não caprichou, né? Ali dentro vocês estão vendo esfumado ali. É uma característica crônica naquele transistor aí no Q112 desse modelo, tá? Não que isso é uma coisa boa, mas acontece muito com esse transistor. E também aqui o driver do mecanismo do CD player. O driver é esse aqui, ó. Esse dissipadorzinho aí não dá conta de dissipar o calor dele, né? Ele esquenta demais. Temos aqui o módulo também do volume, né? Placa frontal que tá com solda fria até umas horas porque tá com mau contato no display. Que não tem como a gente ver aqui, mas a manutenção vamos ver. E o mecanismo aqui do CD, tá galera? Mecanismo aqui do CD, não, do deck, né? Mecanismo do deck. É que eu tô com o mecanismo do CD na cabeça, tá? E a gente vai dar uma olhada já aqui. Ó, de cara eu já olho aqui, olha só galera. A melequeira de óleo que tá cara nessa mecânica, tá? Essa mecânica aqui vai dar um trabalhinho. Vai ter que ser feita uma descontaminação, né? Aliás, eu acho que isso aqui vai ser interessante lavar. Infelizmente tem gente que faz isso. Isso não é lavar, que eu tô dizendo, né? Faz essa melequeira de óleo. É, eu abri aqui a mecânica do CD, a gaveta, eu já vi porque que o carrossel não gira, né? Olha só o flat. O flat tá zoado, né gente? Isso é péssimo, tá? Isso é péssimo, não é legal. Dá pra recuperar, Fagner? Olha, eu já recuperei uns flats desse aqui, mas é punk. Mas a gente vai tentar fazer o melhor possível nesse aparelho, tá? Mas se for isso, é até de boa. Se eu conseguir recuperar esse flat aqui, maravilha, né? Porque a mecânica do CD tá muito bem conservada. Fora essa melequeira que tá aqui, ó. É, pegou bastante pó e grudou. Ó, dá pra ver que tá brilhando aqui, né? É óleo, né galera? A unidade ótica que tá ali. KSS 210A. Parece ser original, tá? Não sei. Eu tô olhando ela, ela não tem os anéis. Famosos anéis ali, ó. Deixa eu ver se tem. Ah, tem sim, tem sim. Tem os anéis metálicos. É, parece ser todo original. É galera, o aparelho tem que passar por uma manutenção, mas a gente tá vendo aí que ele tá bem íntegro até, né? Eu acredito que foi um bom negócio aí que o Rogério fez. O Rogério, pra quem não conhece, é o dono daquele 2200, que eu fiz uma manutenção bem legal. Inclusive também troquei a tampa do deck, né? Que veio quebrada. Então é um aparelho que eu fiz uma manutenção bem show de bola e usei ele pra ensinar a galera a desmontar MK2, 999, 2200. Ok? Então bora seguir o vídeo aí e taca pau na manutenção. Pois é, gente. Já estou aqui na desmontagem do aparelho. Vocês viram o início do vídeo ainda com a parede aqui verde, né? Não quer dizer que é vídeo repetido. É que eu comecei esse vídeo antes da pequena reforma que eu fiz pequena pintura. Então o nosso 999 já tá aqui sendo desmontado, né? Não é novidade. Porém, gente, pra ficar claro, e até mesmo pro Rogério que comprou esse aparelho, além dele tá bem sujo aí que eu mostrei pra vocês, não é que é um sinal ruim, né? De repente o aparelho nem foi fuçado. Ele não tem, ó, esses três parafusos, tá? Vocês estão vendo aí, ó? Então o aparelho já foi desmontado, tá? Aqui tá quebrado, ó. Não sei se foi no transporte, tá, gente? O aparelho veio pra mim diretamente. Não sei se foi no transporte, tá? É, do outro lado eu ainda não vi se tá quebrado, mas eu vou tirar esse parafuso mesmo assim. Vou ver o que eu posso fazer, porque aqui é a segurança do aparelho, né? Tava praticamente solto. Porque se não tem, ó, se tiver os três parafusos aqui, até que isso aqui não é tão grave. Agora, aqui praticamente não tem nada, ó. E aqui também não. Tá osso. Vamos continuar a desmontagem aí. E continuando a desmontagem, a gente não pode deixar passar batido nenhum lance, galera. Olha só, quem desmontou esse aparelho, olha o que fez. Vocês tão vendo essa peça aqui, ó? É uma peça metálica, né? O cara ligou daqui pra cá pra fazer um terra, tá? Só que não tem necessidade. Eu acho que ele tava viajando. Por quê? No caso, esse terra aqui, ele não é aqui, galera. Esse terra, ele é ligado aqui, ó. Ele é ligado aqui, entre a mecânica e esse parafusinho que vai aqui, que pega no chassi. Olha só a esticada que o cara deu. Vou ver se eu consigo recuperar isso aqui pra poder ligar da forma correta. Tem problema? Não tem problema. Só que olha só que bagunça que tá aqui, galera. Pois é. Por isso que eu até interrompi pra poder mostrar pra vocês. Bom, gente, continuando o vídeo aqui, saiu muita sujeira do nosso 999, né? Porém, é uma coisa curiosa que eu nunca peguei em som nenhum, uma coisa que vocês podem até achar comum, mas eu nunca vi, né? Olha o tanto de traça que tinha dentro desse aparelho, galera. Onde eu tô apontando aqui, vocês tão vendo, ó. Traça, né? Bastante traça aqui, outra, né? De repente é só carcaça de traça, né? Mas tinha muita traça nesse aparelho. Mas já foi embora. E como vocês estão vendo, já tá aqui o começo do resultado, né? Então, vocês tão vendo aí que foi uma limpezinha bem talentosa já no aparelho. Tudo no esquema. E eu já vou limpar aquela parte traseira, né? Já comecei a limpar pra gente pegar e dar andamento aqui. Já montar essa parte que eu já montei, né? São partes que eu acabo cortando, gente, pro vídeo não ficar tão longo. Mas vocês tão vendo que eu realmente tirei, ó. Aqui embaixo tá limpo. Não teria como limpar sem tirar, né? Transformador também tirei. Então eu acabo cortando pra não ficar tão longo assim, que são coisas que as pessoas costumam ver muito no meu canal. E a gente vai fazer o que agora? Limpar ali, montar e já vamos pra frontal. Aquele tal de Fagner Tech Vintage, ele só faz o review. Ele só mostra como que são os componentes do aparelho. Pois é, gente. Até isso a gente tem que ouvir, né? Mas esse aí já tá bloqueado. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Desmontei todo o aparelho, ok? Tape deck, vocês tão vendo aqui, ó. Aparentemente tá legal, mas tá muito sujo, tá? E as correias que ele vai receber são as correias do Wagner Brito, né, galera? Pois é. Nós temos aqui a frontal, né? Toda desmontada e bem suja também. E aquele velho lance do acrílico, né? Aqui tá sujou porque eu peguei um pouquinho de poeira, tá? Encostou no pano. Mas olha dentro, galera. Só um pouquinho que eu encostei meu dedo, ó. Ah, Fagner, mas o meu display tá fraco. Pode ser isso, ó. Só limpar. E aí, a gente vai olhar aqui, lembra no início do vídeo aí? Que nós estávamos com mau contato no display de baixo, né? Deixa eu mostrar os displays. Esse é o do espectro. Tá bem sujo, ó. Só de passar o dedo aqui ele já deu uma clareada. Então, quando o seu display MK2999 fica dando mau contato em cima ou embaixo, todo mundo sabe. Pode ser solda fria. Pode ser geralmente, tá, gente? Só que assim, onde, Fagner, que eu tenho que verificar quando o meu display tá ruim, tá? Com mau contato. Claro que você tem que verificar essas soldinhas do display, né, gente? Isso aqui não é novidade. Mas as principais são essas duas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês essas duas primeiras, tá? Ó, bem no centro do vídeo aqui, ó. Essas duas primeiras vocês já estão vendo que estão bem rachadas, né? Tá? Aí vocês vão acompanhando, acompanhando, acompanhando. E vocês chegam nas duas últimas também, ó. Que estão bem rachadas também, ó. Bem no centro do vídeo aí, do lado do número 59. Vocês estão vendo? E a gente pode ver que as outras, olhando aqui com o zoom, estão bem legais até, né? Só que tem que revisar tudo. E a mesma coisa também vale lá em cima, ó. Tem aqui o processador. E aí nós temos aqui as soldinhas aqui em cima também, ó. Ó, essas duas aqui do lado do número 49, Aparentemente já foram mexidas, estão vendo aí? Aí vocês vão acompanhando, ó. Acompanhando, acompanhando, acompanhando. E lá no final, temos mais duas, ok? Que também aparentam ter sido mexidas. E nisso daí vocês já tiram, né? Já tiram esse mau contato chato aí, do display de cima acender ou de baixo ficar oscilando. Ou até mesmo apagar e não acender mais. E agora eu vou fazer a limpeza e a gente continua com a remontagem. Porém, aqui nós temos um calcanhar de Aquiles Tape Dex. E é isso aí, gente. Frontal limpinha, né? Sempre tem um cantinho que fica aí, é complicado. Mas já limpei a frontal. Deixei certinho já. A frente aqui, a parte externa, né? Vocês viram aí que o acrílico já deu uma boa diferença. E eu vou ver se há necessidade de trocar os capacitores, tá, gente? Porque esse aparelho aqui, tudo indica que ele sofreu uma manutenção recente, tá? Por conta também que ele estava com todas as correias, ó. Geralmente a gente sabe que esses aibas arrebentam as correias fácil. Então ele estava com todas as correias sem arrebentar, tá? Laceadas pra caramba, vai se arrebentar. É, acredito eu que eu dei uma desentortada nesse ferrinho aqui. Que fizeram aquela cagada, né? Que eu expliquei no início do vídeo. Temos aqui os suportes aqui, né? Das tampinhas, né? Das tampas dos decks. E eu bati um pincel na mecânica, tá? Ah, mas você não vai arrumar? Vou arrumar, galera. Só que é o seguinte, como eu falei pra vocês. É, calcanhar de Aquiles por quê? Gente, a gente tem que fazer essa limpeza profunda no deck. Colocar as correias aqui do Wagner Brito. Mas não é assim de qualquer jeito, né, gente? Eu vou tirar essas polias. É, vou tirar também esse motor. Então a gente vai dar uma limpeza mais aprofundada. E na hora que eu tô gravando isso aqui, não dá pra fazer tudo isso, né? Então acho que eu já fiz até demais pelo dia, pela noite que eu tô gravando, ok? Então é isso, galera. Então a gente vai prosseguir aí. Tá tudo desmontado. Porém tem uma coisa que eu já vou fazer agora. Ao invés de mexer nesses decks aqui, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu vou fazer aquela ressoldagem que eu falei pra vocês no início da desmontagem da frontal. Que é a ressoldagem dos terminais aqui que estão com salda fria. Aí vou fazer isso. E sem a mecânica do deck, a gente vai colocar lá na parte traseira do aparelho e ver se vai funcionar, né? Se o display não vai ficar mais oscilando. E a gente vai conferir o brilho do display pra assim saber se vai ser necessário ou não a troca dos capacitores 106, 107 e também os 108. E é isso aí, pessoal. Já liguei aqui o nosso 999, como vocês estão vendo aí, tá dando até estéreo no rádio aí. O display dele tá muito bonito, tá, gente? E estão mexendo aqui, até agora não tá dando pau nenhum, né? Mas assim, eu vou ver se ainda tem necessidade de trocar esses capacitores, tá, gente? Olhando aqui tá bem bonito mesmo, tá? Bem legal mesmo o display dele. Mexendo aqui nos controles, né? Pra ver se tá tudo acendendo de certa forma. E também, vocês viram aí que foi a limpeza no acrílico, né? A limpeza no próprio display que já deu esse resultado. Porém, ó, vocês estão vendo aqui, que eu deixei os flats pendurados e também tem uma cagada aqui, tá, gente? O CD player desse aparelho vai dar um pouquinho de trabalho. Olha só o flat do CD. O flat deve ter rompido aqui esse azulzinho, né? Esse plastiquinho. O cara meteu uma cola aqui, ó. Só que olha só como é que tá os terminais, né? É, gente. Desse jeito que tá aqui, Fagner, vai dar pau? Não, não vai dar pau. Só que se não tiver o contato certo, galera, o CD player com certeza não vai funcionar direito, né? Ou capaz que nem funciona, ok? Então, eu só liguei aqui, ó, provisoriamente. Galera, aí fica a dica pra quem gosta de mexer e fazer limpeza em aparelhos. Tem gente que tira essa frontal e pendura a placa principal do aparelho de uma forma, que dá até medo. Aí, daqui a pouco, o cara encosta uma coisa na outra. Ah, e o aparelho não liga mais. Pois é, e não sabe por que que não liga mais, né, gente? Ah, mas não pode fazer isso, galera? Geralmente, tem gente que tem a manha. Coloca em pézinho, põe um calço e faz. Eu já fiz isso. Tem até vídeo meu mostrando. Porém, se por um vacilo aquilo ali escorregar, tchau. Já era o seu aparelho. E é isso aí, gente. Continuando aqui o vídeo do nosso 999. Como vocês estão vendo, aqui tá com duas fitas e já está com as famosas correias aí do Wagner Brito, tá? Quem conhece aí já tá vendo que não é qualquer correia. Eu ainda não limpei os decks, porém estou testando aqui o movimento, né? Então, eu vou dar play aqui no deck 1, ó. Tem movimento, tá? Não dá pra testar o áudio por conta dos cabos que não alcança lá, só quando eu pôr no aparelho mesmo. Mas eu meio que testei, mesmo assim, ó. Avançando, voltando. É o deck 1 aí, ó. Hill play também. Reverso. Aparentemente, em termos de movimento, tá legal, né? A gente vai ver quando limpar, né? Colocar os decks. Ó, o deck 2 também. Aqui tá no reverso, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, agora aqui é a posição correta. E rebobinar a fita. E avançar a fita. As correias do Wagner casam muito bem aí no nosso MK2 e 999, viu gente? Fica show de bola. Agora eu vou fazer os testes finais aqui, colocar a mecânica no aparelho, dar uma limpada nos cabeçotes e bora lá. E é isso aí, galera do canal Fagner Tech Vintage. Eu tô aqui fazendo testes com o 999. Como vocês estão vendo, gente, aparentemente essa parte de baixo do display tá um pouquinho mais fraca que a de cima, quando o aparelho permanece ligado. Fagner, o que que é isso? Gente, pode ser que os capacitores não estejam legais, mas se eu trocar e continuar, já é desgaste do display, tá? Então o Rogério já fica ciente aí, ok? Mas eu vou ter que fazer a troca sim. Lembra que eu falei que eu ia ver se era necessário? Pois é. E ele tá aqui tocando fita. Nessas caixas que nessa altura do campeonato já estão vendidas, né? Do SZ800. Então vocês estão vendo aí que o som tá maravilhoso, ó. Pois é. Já fiz a limpeza dos decks, né? Então aqui, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então aqui pelo deck 2, que ainda está aberto, dá pra perceber que eu fiz a limpeza nos rolos e no cabeçote apenas, tá? No intuito de testar o aparelho, tá bom? Então tá em teste ainda, então a gente vai continuar testando aqui. E com as correias do Wagner Brita em funcionamento aí, ó. Pra quem tem dúvida se as correias do Wagner são boas ou não, olha só o som. E não só o som, mas pra quem acha que não só as correias do Wagner, galera. Olha lá as correias lá, ó. Correias grossinhas aí, ó. As correias do Wagner são mais grossas, né? Do que as normais, ok? E a qualidade nem se fala. E é isso aí, galera. Vamos continuando o vídeo aqui agora no CD Player. Eu removi esse flat aqui, tá? Até falei pro Rogério. Ele tá aqui meio zoadinho, né? Vocês estão vendo aqui que parece que sumiram os terminais aqui, ó. Não só saiu essa partinha azul, mas os terminais sumiram. Dá pra recuperar? Dá pra recuperar. Mas eu tinha um flat aqui em bom estado. Na realidade, em estado de novo. E eu resolvi colocar lá no CD Player. Por quê, gente? Eu dependo desse flat pro aparelho fazer a leitura. Girar o carroçaio e fazer a leitura. Que é o que a gente tanto espera. Que a placa esteja boa. Que não tenha defeito eletrônico. E que principalmente a unidade provavelmente original. Que esteja em boas condições. E aí, galera. O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha ali na mecânica. Pra começo de conversa, eu já dei uma bola fora. Que vocês vão ver o que eu tô falando. Vocês conseguem perceber aí? Ó. Tá girando com uma certa dificuldade, ó. Né? O carroçaio. Aí vocês vão ver a bola fora que eu dei. Deixa só ele ir pra posição. E o CD... Tá tendo leitura, tá? Bem rápido. Por que que tá tendo leitura, gente? Era só uma sujeira na unidade. Mas provavelmente vamos ter que fazer aquele famoso ajuste de ganho. Limpar também engrenagens. É... Motores, né? Mas vocês tão vendo aí que pro aparelho que tava parado, ó. Tá indo muito bem. Mas quando chega em certas faixas. Dá uma embaçadinha. Mas tá tranquilo aqui, tá bom? Mas vocês tão vendo que a parte de baixo do display tá mais fraca? Pois é, gente. Não é que tá oscilando. Eu posso bater aqui que não oscila mais. Mas eu acredito que essa parte aqui já tem um certo desgaste quando fica muito tempo ligado, tá? Ela fica um pouquinho mais fraca. Mas por desencargo de consciência nós vamos já já trocar os capacitores. E a bola fora que eu dei. Cadê que os botões estão acesos aqui? Pois é. Eu esqueci de ligar essa maravilha aqui na placa frontal, né? Então não tem como funcionar o open close do CD. Fagner, tem som? Galera, o aparelho tá ligado sem caixas aqui, tá? Conforme eu falei no take anterior, aquelas caixas que estavam ali foram embora. Então tá aí, gente. O aparelho tá tocando CD. Porém, não tem como fazer abrir. E é isso. Agora eu vou tirar a mecânica daí. A gente já viu que tem leitura. E eu vou ver se eu troco os capacitores aqui. Vou ter que tirar novamente a parte frontal pra poder ligar esse flat. Ó, já tá pulando o CD aqui, ó. É. Vamos ter um trabalhinho pela frente. E é isso aí, galera. Gravando aqui tardão, 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 tardão. Olha a hora que eu tô gravando. É... Coloquei a mecânica de volta, né? Vocês podem até achar que eu não fiz nada, né, gente? Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, ó. A mecânica tá suja ainda, tá, gente? Ó, eu coloquei aquele flat que eu falei, né? Que troquei, tá? Olha aqui. Correia do Wagner Brito aqui. E lá embaixo, ó, laranjinha. Também correia do Wagner Brito. Olha só a diferença, gente. Olha como é que tá girando bonito, né? Só que assim, eu só coloquei aqui a fim de teste, tá? É, vocês tão vendo que o mecanismo tá bem sujão. Bem sujão mesmo. Eu não vou entregar o aparelho pro Rogério assim. Mas a leitura, olha só que leitura rápida, galera. Esses aparelhos têm uma leitura muito boa mesmo. Basta fazer ajuste. Só que assim, ó, abrindo aqui novamente. Cês tão vendo a sujeira que tá esse mecanismo da unidade, galera. Aí tem graxa seca até umas horas aí de anos e anos. E vocês viram aí que eu já montei aqui parcialmente o aparelho. Coloquei esse terra aqui no lugar correto, ó. Ele tava ligado no deck, mas não tem problema nenhum. Decks aí com as correias do Wagner. Tudo certinho, limpo. Infelizmente aqui quebrou, né? E aquele... Aquela espécie de ferrinho, eu comi bola. Eu falei que ele era embaixo do deck. Em alguns modelos da EVA realmente são. Por exemplo, o V70, acho que o V70 ou o S50. Mas esse aqui não, esse aqui é lateral. Mas o importante é que faça contato com a lata, né? Entre o deck e a lata. Isso já é o suficiente. E o mecanismo tá aqui show de bola. Vocês tão vendo aí que tá legal. Essa tampa tá fechando legal. Essa tampa também tá fechando legal. Porém, essa daqui, ó. Se você fechar ela com tudo, ó. Ela pula dente, tá? Só que é problema naquela engrenagem ali. Eu preferi não mexer porque não tem peça de reposição, né, gente? Eu pelo menos não tenho. Mas, ó. Tá abrindo normal. Fechando normal. Nenhuma tá travando. E com as melhores correias do Brasil. E é isso aí, gente. Muita gente até pode perguntar. Poxa, você tá ganhando quanto do Wagner pra isso? Não, galera. Eu não tô ganhando nada. Simplesmente o Wagner tem correias excelentes. Ok? Então é isso aí. Agora eu vou fechar essa mecânica aqui. Vou tirar ela de volta. E vamos fazer a limpeza que ela merece. E é isso aí, pessoal. Continuando a manutenção aqui. Eu tô aqui no meu trabalho. Como tá bem corrido, gente. O Rogério já tá esperando um tempinho esse aparelho. Eu peguei e falei. Vou trazer pro trabalho. Vou fazer a manutenção da mecânica aqui no meu trabalho. Então, como vocês podem ver aí, galera, ó. A mecânica já tá talentosa, tá? Ó. Vocês tão vendo aí. Já coloquei as correias tops aí. A lá, Wagner Brita. Aqui não tem como eu testar aqui agora, tá? Só tô mostrando pra vocês como que tá a mecânica. É. Não tem como eu testar. Já limpei a unidade ali, ó. Dá pra perceber que tá limpo. Vou mostrar quando eu tiver em casa. Embaixo aqui tá show de bola. Lubrificação feita. Aquela limpeza descontaminante, né? Que tinha muita... Melecaro tudo aqui. Mas eu ainda não testei, né, gente? Então a gente sabe. Quando a gente faz uma limpeza nessa mecânica, às vezes ela dá umas engripadas, né? Então vamos ver se a gente vai conseguir deixar show de bola. Próximo take a gente já tá testando essa mecânica em casa. E é isso aí, galera. Continuando aqui com o vídeo. A mecânica já tá aqui, tá? Vocês viram que eu fiz a limpezinha nela. E tá assim, galera, ó. O carrossel não tá girando tão rápido. Porém, tá girando perfeitamente, tá? Como eu falei pra vocês aí no vídeo. E eu tive que só fazer uma limpeza na unidade, né? E dar essa música da Direito. Deixa eu mudar aqui. Ó, vocês estão vendo aí. A leitura tá muito boa. CDZR, tá? Todos eles aí, ó. Então, o aparelho tá ficando zerado, né, galera? Então, já deixei ele em teste, tá, gente? Ó, já deixei ele em teste, tá? Eu tô gravando aqui nesse momento, mas ele já tocou esses três CDs todinhos, galera. Não teve uma falha, leitura perfeita nos três CDs, tá? Nenhuma música pulou. Show de bola. Três CDs até... É... Dois deles são até antigos, né? Esse é o da Elice, né? E ele tá ligado aqui na caixa do nosso Aivinha branco. Só pra poder ter som aí. Então, tá aí, ó. Então, só pra fazer o teste aqui do CD player. Tá show de bola aí o nosso 999, quer dizer, 999 do Rogério. Como eu já fiz muito teste aqui, já coloquei, testei CD e tudo como eu falei. Agora eu vou pegar e vou pôr esse CD player no lugar e fechar o aparelho e finalizar a manutenção. E é isso aí, galera. Mais um Aivai restaurado NSX 999 do Rogério. Esse ficou zerado. E pra gente não se alongar, vocês já viram que o CD player ficou show de bola, né? O CD player aí do aparelho, bem legal. Ah, mas o carrossel tá girando devagar, galera. É aquele lance, né? Dependendo, o aparelho já tem um pouco mais de desgaste no carrossel do que outro. Mesmo trocando correio e fazendo lubrificação. A gente consegue resultados melhores, às vezes nem tanto. Mas o CD eu já mostrei pra vocês aí, não vou ser repetitivo, redundante. Então tá aí o CD show de bola. Vamos colocar aqui no FM, né? Ele tá numa rádio sem sintonia. Deixa eu colocar aqui 92,1. Tá sem antena, tá, galera? Não sei nem se vai pegar o estéreo. Mas pode até ser que pega. Ó, não pegou. Mas se eu colocar a mão aqui atrás, ó. Já deu estéreo já, porque tá sem antena. Mas tá show de bola aí o aparelho. E vamos testar o tape, né, galera? Tape Dex aí, né? Tape Dex. Deixa eu mostrar lá dentro. Limpinhos aí na medida do possível. Tape 1. Vamos lá. Aqui acabou a música. Tá começando outra. Deixa eu adiantar um pouquinho mais. Faz pro meio da mão. Vamos por o reverso. Tape 1. Show de bola. Vamos para o tape 2. Tape 2. Tape 2. Reverso. Ok. Show de bola aí. Esse tape aqui, às vezes, ele dá uma prendidinha quando vai tirar a fita. Deixa eu ver, ó. Só que é coisa da tampa, tá, galera? Ó, agora tá de boa. Ok? E o display, como eu falei pra vocês, já tem um certo desgaste, tá? E esse aparelho aqui, galera, vocês aguardem. Que eu vou fazer um vídeo muito legal com ele. Eu vou fazer um vídeo com ele fazendo um barulho. Mas não vai ser só fazendo um barulho, não. Vai ser um vídeo que vai ser entre ele e o MK2. E é isso aí, galera. Deixem o seu like e se inscrevam se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Manutenção, show de bola. Valeu, galera!